Meu nome é Emologia, Feiticeiro da Quimbra da Marei. Vamos lá pessoal, vamos raciocinar junto. Se você pesquisar na internet, irá saber que quem cultua o islamismo só pode adorar um único Deus. Você não serve a um Deus diferente de Alá, que essa origem árabe vem da palavra Eluá. Bom, enfim, quando você cultua um Deus islâmico, é heresia você cultuar qualquer outra coisa, porque não é aceito na comunidade muçulmana. Então você não pode cultuar um caboclo na Umbanda. Você não pode cultuar um Exu na Quimbanda. Você não pode cultuar Ifá, porque você tem que adorar apenas o Deus Alá. E agora você me responde, quem realmente você cultua? Pois falar querendo ser autoridade sobre a Quimbanda, sem cultuá-la e sem conhecê-la, somente alguma pessoa egocêntrica e com desequilíbrio. Será que vocês estão entendendo sobre o que eu quero dizer? Vou falar um português bem fácil. Um pai de santo que cultua Umbanda e Ifá, Ele pode cultuar o islamismo, porque para o Ifá você pode cultuar qualquer outra cultura, mas para o islamismo você não pode ter outra religião a não ser a religião islâmica. É uma contradição, uma pessoa se autoproclamar um sacerdote de culto de Umbanda, Ifá, e ao mesmo tempo cultuar o islamismo. Então, qual é o Deus da Umbanda? Qual é o Deus do Ifá? Então, se você já está aí cultuando três deuses, é uma contradição. Antes de falar de cultos de outras pessoas, procure olhar para a trave que está no seu modo.